Notícias daqui. Oferecimento Mobilar. M. Brum. Odonto Excellence. Sagitália. Notícias daqui. E no último dia 9 de março, a Associação de Funcionários da Compatrigo sediou a terceira edição do evento Inspire-se Mel, promovido pelo Grupo de Mulheres Empreendedoras Líderes de São Luís Gonzaga. Com o apoio da Odonto Excellence, M. Brum, Clínica Veterinária, Clínica Sagitália, Imobilar, Diacon, Alditec, História e Papelaria e também para esta parceria com o apoio das lojas Benoite, a TV daqui mostra para você tudo o que aconteceu durante o terceiro Inspire-se Mel. A Mel surgiu a partir da então presidente Roberta Flores, que quando ela passou a ser presidente da CI, ela sempre teve no coração dela esse sentimento, essa vontade de unir as mulheres empreendedoras, de fazer algo para a valorização, para a união, para o desenvolvimento. E a partir dessa iniciativa da Roberta, surgiu o núcleo e após ele foi se melhorando, foi crescendo e virou então a Mel Mulheres Empreendedoras e Líderes. Então com toda essa questão de criamos a Mel, nessa situação em que a gente percebe, a gente vive no dia a dia, o quanto nos unirmos, nós ficamos mais fortes, o quanto isso faz a diferença no nosso dia a dia, a gente entendeu que ter um momento durante o ano, aproveitando o Dia da Mulher, em que a gente pudesse comemorar isso. Então o Inspire-se é um dia de comemoração, é um dia para que todas as mulheres venham, se divirtam, aproveitem aquele momento. Nós, enquanto mulheres, sempre temos nossas atribuições, mãe, empresária, enfim, todas as atribuições aí que a gente se multiplica e a grande maioria, né, nós somos assim. E aí a gente entendeu que ter esse momento de diversão era bem importante e ia fazer a diferença na nossa vida. Cada ano o Inspire-se vem crescendo, tanto o evento em si vem crescendo na formatação, na forma como nós organizamos, desde as atrações, com palestras, com show e vem crescendo também o público. E, além disso, os patrocinadores, né, cada vez mais empresas aderindo, fortalecendo, apoiando o nosso evento. E esse ano nós temos a alegria de estar hoje aqui com o ginásio cheio, lotado. As mulheres já estão chegando, nossas convidadas, e daqui a pouco vai estar todo cheio e florido. Então é esse sentimento de valorização do universo feminino com flores, com aromas, com empreendedoras, espondo aqui os seus negócios, os seus produtos. É isso que nos move e que faz. E eu acredito que cada pessoa que vem vendo isso, no próximo ano volta ainda atrás das amigas. Apoie as pessoas no teu círculo. Cada apoio, cada incentivo que a gente recebe faz toda a diferença. Às vezes a pessoa, tu nem imagina que ela está precisando de um elogio, de uma curtida, de uma comentada na rede social. Então que nós possamos sempre uma apoiar a outra e fortalecer, porque somente juntas nós somos fortes. Faço das palavras da Roberta, as minhas juntas somos mais fortes. E a Mel é prova disso e vem fortalecendo cada vez mais as associadas. Hoje somos 185 mulheres. A cada dia temos mais associadas, mais mulheres participando. E juntas nós crescemos e evoluímos. E aprendemos umas com as outras. Exatamente. A Clínica Sagitália foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. Não basta apenas ter cliente satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou hormonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Venha conosco conhecer a M. Brum. Hotel e daycare. Com dois ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina, para o seu animal se divertir. M. Brum. Conosco, seu pet está em casa. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas. Planejamento tributário, MEI, Empresas do Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, Auditoria e Perícia Contábil. Acesse auditecassessoria.com.br Via com a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. M. Brum. Certo, então, em um dos pontos altos do Espírito Civil 2024, foi a peça da Puberdade à Menopausa, encenada pela atriz Angela Dippe, que aceitou conversar conosco na TV da Kid. Bem, Angela, esse monólogo, eu estava pesquisando, ele foi escrito, dirigido e é encenado por você, é uma obra sua. E de onde surgiu essa ideia de roteiro da peça, de trazer essas experiências, levar elas para o palco? Na verdade, são histórias que eu vivia, assim, é uma jornada hormonal feminina. Eu conto uma história a partir do ponto de vista do hormônio feminino, que ele vai mudando, né? Desde quando você vira adolescente, então os perrengues da adolescência, depois a questão da menstruação, depois a maternidade ou não, a menopausa e o envelhecimento saudável. E a outra coisa também que acontece, eu faço comparações entre... Eu tenho 62 anos, então, como que as coisas aconteciam na minha época e como as coisas acontecem agora? Então, eu sou de uma época em que virgindade ou não era uma questão, em que menstruação e menopausa eram tabu. E eu imagino que, eu acho que eu... A minha geração foi onde a gente ouviu falar pela primeira vez em conceito de TPM, síndrome de tensão pré-menstrual, porque você me falou que era frescura de mulher. E a menopausa é a mesma coisa, acho que também é a primeira geração, não sei se fala geração, mas enfim, a gente está vivendo isso agora, que menopausa não é mais invisível, não é coisa de mulher doida, de mulher véia, é simplesmente o encerramento da fase reprodutiva da mulher. E hoje em dia as mulheres vendem por mais tempo, as mulheres têm menos filhos, então uma mulher de 50 anos, ela está realmente na metade da vida. E antigamente, na época da minha avó, 50 anos era tipo assim, bom, agora só falta enterrar. Então, tudo mudou, uma coisa que eu gosto de fazer é poder levar essa reflexão com humor para as mulheres. Então, eu gosto muito de estar em evento feminino, mas também é muito interessante para os homens, porque eu sempre ouço relato de filhos, de maridos, companheiros, que vêm e eles falam, nossa, eu adorei ouvir e tal, porque são coisas que às vezes não se fala, não se sabe sobre, as próprias mulheres não sabem muita coisa. Então, eu dei uma pesquisada nesse assunto, misturei com histórias minhas, histórias de outras mulheres, e, claro, carreguei um pouco nas tintas, né, para a questão do humor. Esse monólogo já foi apresentado em estados diferentes, cidades diferentes, para mulheres diferentes, tanto classe social, escolaridade. E o que você acha que deve essa identificação? Que a mulher, independente de onde ela vem, ela olha e ela fala assim, ó, é isso, a Angela viu a minha história, a Angela está falando da minha história. É, eu sinto assim na plateia, né, que tem, não é espetáculo super interativo, mas você sente, né, as mulheres conversando, ah, e comigo? Por exemplo, eu falo assim, ah, é a primeira vez que te chamam de senhora, né, eu conto a minha história, e aí eu pergunto, vocês lembram? E aí, claro, na cabeça de cada uma, quem já passou por isso, né, vai lembrar, isso vai ressoar dentro, outras histórias vão surgir de amigas. Então, o hormônio, ele acomete todas as mulheres, né, economicamente diferentes, recorte econômico, recorte racial, tem todas essas questões que fazem a diferença, mas tem um substrato que se mantém para todas. Agora, como você lida com isso, né, se você é uma mulher que tem mais dinheiro, você vai poder buscar mais informação, buscar tratamento, né, Hoje em dia, está começando, né, o SUS está começando, agora tem projeto de lei para tratamento da menopausa pelo SUS, a questão do absorvente também, né, porque muitas mulheres no Brasil, a população carente tem que faltar escola, trabalho, por conta da menstruação, tem histórias horríveis de mulheres que estampam o fluxo, o papel do jornal, o biotefone, que é a pobreza menstrual, que é uma coisa que também, a maioria das mulheres nem sabe, né, as mulheres de uma outra classe social nem sabem que isso acontece, acho que é piada. Quando eu falo, às vezes as pessoas riem, não é possível. E tem a questão também das mulheres pretas, que também é uma realidade diferente, né, no Brasil, que é um país tão desigual. Então, assim, eu amo estar pelo Brasil inteiro, né, acho que o mais longe que eu fui com esse trabalho foi Campo Grande. A gente tá dentro de Salvador, aqui no Sul eu tenho feito alguns SESC, interior de São Paulo. Bem, Angela, pra finalizar, nós já pedimos também esse apoio do pessoal da Mel, eu não pedi pra você, uma mensagem ou um conselho que você gostaria de ter escutado ou que você recebeu que fez a diferença pra sua vida. na verdade, tem um momento, inclusive eu falo na peça, que as amigas vão te avisando, as amigas mais velhas vão dizendo olha, você vai ver, você não vai mais conseguir dormir a noite inteira, ó, você vai ver, você fica invisível, ninguém mais pá que era você, ah, você vai ver, começa uma gordurinha ali e tal, e você sempre acha, comigo vai ser diferente, né, e aí a vida, então não são exatamente conselhos, agora um conselho que eu daria pras pessoas, pras mulheres, é assim, procure informações corretas, né, porque a informação correta é uma ferramenta poderosa pra você se prevenir, pra você se proteger. Além da apresentação do monólogo da puberdade e menopausa, qual provocou risos e reflexões no público feminino presente no evento, a terceira edição do Inspir e Cimel também contou com brincadeiras, entregas de brindes, disponibilizados pelos patrocinadores, e show sertanejo com a cantora Ana Piccoli. Música 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 E essa foi a cobertura da Ter Vida Aqui para o evento Inspir e Cimel, feito por mulheres, para mulheres. E o Notícias Daqui retorna na próxima quarta-feira, às 20h30, no YouTube da TV Daqui. Até lá! Música 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 Música